Olá meninas e meninas que acompanham o canal, gente, começando mais um vlog aqui bem animado Porque hoje é dia de que? Faxina, gente Uma das últimas faxinas do apartamento, então falta pouquinho pra gente fazer nossa mudança Gente, eu sou tão ansiosa que eu já tô doida pra encaixar tá tudo Ainda faltam alguns dias, acho que faltam uns 11 dias ainda pra gente fazer nossa mudança E bora lá, gente, que tem bastante coisa pra fazer Tem cama pra arrumar que a gente acordou Vamos ver Não me escapam, vocês vão pro lugarzinho aqui Olha isso, gente, olha isso Então, tem que arrumar isso daqui Pra arrumar Isso daqui, eu fui lavar o refil da cafeteira Então tem sala pra arrumar, até que a sala não tá tão bagunçada, né? Ai, gente, tem recebidos aqui, olha Ontem eu fui buscar no Correio e já até abri Mas daqui a pouco mais pra vocês Cozinha já tá mais ou menos Porque ontem eu lavei a louça e tem alguma loucinha aqui de hoje Tem comida ali E também tem que tirar a roupa do varal aqui da Correio Vou começar logo pela cozinha que tem pouca coisa Tem poucas louças e tem que limpar o fogão Inclusive, esses dias eu fiz fritura E o que que aconteceu? Espirrou tudo no chão Então eu vou ter que passar um pano bem molhado, sabe? Com sif Pra não precisar jogar água Vou passar um sif Passar um sabãozinho, detergente aqui na área do fogão E depois eu passo o pano com o cheirinho Tô tirando a roupa aqui do varal, gente E eu tô gravando aí pra vocês E eu tô fazendo que vocês me deram uma dica De... Deixa eu ajeitar vocês aí De tirar a roupa e já ir dobrando, né? Porque fica muito mais fácil você tirar da Correio e já dobra E não fica do outro lado, lá da cama Jogada, esperando ser dobrada Então eu vou dobrando aqui Depois é só separar e levar pro guarda-roupa Já dobrei as roupas Depois eu vou guardar Eu deixei dobradinha em cima da cama E agora eu vou colocar a toalha, lençol Tudo pra lavar Então eu vou lavar mais uma máquina de roupa Nunca acaba, né, gente? Roupa pra lavar Sempre aparece mais Você lava um pouco de roupa Já aparece mais roupa pra você lavar Então, bora lá Então, olha Eu já coloquei roupa aqui pra lavar Coloquei uma roupa ali de molho E agora A gente vai... Eu tenho que lavar essa cobertinha Só que eu só vou lavar depois Aqui tá limpinho Agora vim aqui pro quarto Pra organizar Essas são as roupas que eu tirei lá da corda Tem algumas coisas pra dobrar Que a gente vai usando E vai jogando aí na cama Então eu vou arrumando aqui Dobrando no guarda-roupa Colocando tudo no guarda-roupa organizadinho E vou arrumar a minha cama também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Agora, gente Eu vou fazer uma coisa que vocês me deram uma dica Em vez de colocar aquele pano Aquele pano Aquele edredom Só na ponta da cama Gente, isso daqui é o... Qual o nome? É o protetor de colchão Que tá rasgado Aí fica a sombra aqui Não é o edredom, não Em vez de colocar só aqui na metade da cama Eu vou colocar nela até aqui, ó O edredom Vocês falaram que ia ficar mais bonito Então eu vou fazer assim Olha, ficou assim, gente A única coisa ruim é que esse edredom Ele tem bege E tem essas flores ali na frente Então eu não sei se ficou legal Comentem aqui o que vocês acharam Coloquei o edredom até lá Não sei se tá combinando, né As cores com o bege e o rosê Tá assim, olha E, gente, não vou colar os quadrinhos Eles estão aqui ainda Não vou colar porque Em breve a gente vai se mudar Vou deixar pra colar na casa nova Decorar lá direitinho Vamos levar a cabeceira Montar lá E vai ficar muito lindo, gente Malveja a hora De, como eu falei pra vocês Malveja a hora de começar a empacotar Eu acho que essa semana Eu já vou empacotando algumas coisas Que eu acho que falta Uns 11 dias Pro mês que vem 15? Um pouquinho Falta umas duas semanas aí Pra gente poder se mudar Então eu já vou ir começando A empacotar as coisas Tipo o edredom Que a gente não vai usar Eu coloquei esse pra usar Essa semana Então a gente vai usando Vou deixar só um de reserva Pra gente trocar E os outros eu guardo Eu deixo na caixa Tudo direitinho O sapato que a gente não usa Eu já vou começar a guardar Entendeu? Pra quando a gente for fazer a mudança Que a gente vai fazer um caminhão só Então vai levar tudo de uma vez só Pra não ficar muita coisa E um dia antes da mudança A gente vai desmontar tudo Guarda-roupa, painel Tudinho pra no dia da mudança A gente fazer a mudança bem cedo Gente, quero tirar uma dúvida com vocês Vamos ver se mais alguém faz isso Eu coloco o saco de sabão em pó Ou a caixa, sei lá Quando não tem espaço Dentro do guarda-roupa Então olha, tá aqui Sempre que eu abro o guarda-roupa Vem um cheirinho gostoso de sabão em pó Nossa, muito bom Quem já fez isso ou faz isso Ou tá achando que eu sou louca Então olha Tá aqui Sempre que eu abro Vem um cheirinho gostoso de sabão em pó Nossa, muito bom Já recolhi todos os tênis que estavam aqui Que vocês viram Agora eu vou fazer o seguinte Vou varrer logo o quarto Já vou organizar o cômodo inteiro Depois é só vir passando pano em cada cômodo Daqui eu vou pular lá pro escritório Então eu vou dar uma varridinha aqui bem rápida E ir lá pro escritório E aí E aí Cheguei aonde está tenso Que é o escritório, gente Vou organizar isso tudo aqui E vou mostrar pra vocês Vou organizar essa mesinha aqui E a minha mesinha que eu faço de penteadeira Vou guardar as maquiagens Na gavetinha Vou organizar tudinho com vocês Gente, eu gosto de usar cife cremoso Pra tirar as manchinhas que tem na mesa Então ela tira tudo que é manchinha O que realmente for mancha Que não sai, não tira Mas mancha de maquiagem Tudo sai Olha a diferença, gente De como ficar bem limpinho Tirei todas as manchinhas E agora eu vou colocar tudo aqui no lugar Então pessoal, dei uma ótima organizada aqui Limpei tudo com álcool Gente, olha que lindo Meu perfume que é a minha cara Tem minha foto aqui Coloquei aqui as coisinhas As coisas do baby Aqui, tá guardadinha E aqui, olha Arrumei tudinho Só falta mesmo varrer o chão, né Tudo que era de sujeira Eu joguei aqui pro chão Agora eu vou varrer Então ficou bem organizadinho As maquiagens aqui E aqui também Aqui não tem como esconder esses fios, né Porque é do fone e do mouse Ali ficou a bíblia Nosso porta retrato aqui Aqui nesse canto Eu coloquei o ursão Eu tenho que lavar ele Tadinho, tá meio sujo Aqui ficou as coisas da lojinha Tem caixas Aqui tem umas mochilas Nossa, um casaco pendurado E agora eu só vou botar o ringlet pra lá E essa mala eu vou puxar pra cá E vou varrer agora aqui, gente Já tô passando o pano na casa toda Já passei o pano só com água Agora eu tô passando com cheirinho Mas antes de eu passar aqui na sala Eu vou tirar o pó daqui Que não adianta nada Você passar o pano E depois tá com o pó Então eu vou dar uma organizadinha aqui E realmente passar o pano aqui Tirei o tapete, olha Tirei o tapete não Suspendi o tapete pra varrer E passar o pano E aí E aí E aí E aí Agora eu já vim aqui pro banheiro, gente Eu vou dar uma limpada aqui no espelho Limpar a pia O chão eu já limpei porque eu passei pano Então só falta mesmo dar uma limpadinha Assim, uma organizada Porque essa semana eu já lavei o banheiro Aí outra coisa, como vocês podem ver A gente tá sem porta, realmente A porta está ali Tá ali enquanto eu limpava Porque amanhã eu vou gravar um vlog E vou fazer a compra da porta Não da porta, do batente Essa madeira aqui Que quebrou aqui Então amanhã eu vou gravar no vlog Pronto, banheiro limpinho Ai, ufa Canso, hein, gente O banheiro tá limpinho Troquei o tapete aqui Direitinho Finalmente terminei, gente Tudo Ai Trabalho de dano de casa é uma coisa que não tem fim Acabei de lavar um segundo round de louças Que foi da janta Gente, é tenso Toda hora tem louça pra lavar Tudo Então a casinha está organizadinha Pronta pra terminar a noite Bem assim, ó Fogão limpinho Eu estendi a roupa aqui também Então tá tudo certinho Vamos lá no jogo do Flamengo Então, olha Eu já limpei aqui Organizei aqui o chão Sofá Tudo bonitinho Aqui tá o nosso cantinho de café Banheirinho também tá organizado Aqui eu organizei Ai, só esqueci de tirar isso daqui Mas para isso Tá organizadinho aqui Bem cheirosinho E pra finalizar Nosso quarto Está organizado Então é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Vou até sentar Porque eu não aguento mais ficar interno Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo de faxina, organização Bem básica, sabe? Bem do dia a dia Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu gostei Se inscreva aqui no canal Você que não é inscrito Pra participar dessa grande família E não esqueçam de ativar as notificações Que eu vou deixar passando aqui Como que faz E pra finalizar Quero ver se vocês chegaram até o fim Quero ver quem chegou até o fim do vídeo Comenta um emojizinho de sono Porque eu tô morrendo de sono agora Eu coloco aqui esse emojizinho aí nos comentários Pra eu saber que vocês veem até aqui no finalzinho do vídeo Me sigam lá nas redes sociais Que é a Lidiane Piccoli Olha, que eu vou deixar aqui Então é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau